A economia de Santa Maria tem como foco o comércio e a prestação de serviços. E um importante segmento que compõe a base dela é o público universitário. Só o FSM tem quase 27 mil estudantes, grande parte deles vindos de outras cidades do estado e até de outros estados do Brasil. E se instalam na cidade gastando e consumindo no comércio local. Laís, acadêmica de produção editorial, é natural de lajeado e já está na cidade há quase dois meses. Ela divide apartamento com mais uma estudante, com a qual também divide as atribuições domésticas. E como foi para você essa mudança de status, de dependente dos pais para a gestora dos seus próprios gastos? Foi complicado no início, porque a gente já administrava o próprio dinheiro, mas trabalhava, recebia. E agora está sendo bem mais complicado porque a gente está dependendo totalmente dos pais. E trabalhar, estudar, conciliar os estudos aqui é muito difícil. Então o mais difícil é pedir e ter que administrar o dinheiro que a gente ganha. E quais foram essas principais dificuldades que você teve nesse início? Assim, o dinheiro do aluguel, do transporte, que eu não uso tanto por morar perto da faculdade, mas também tem que saber controlar. O lazer, que é o lugar onde a gente mais procura cortar os gastos, porque é ali que a gente pode, porque o aluguel, a luz, a alimentação não tem como. Mas ali foi mais difícil, botar tudo no papel, saber quanto a gente está gastando e quanto a gente está ganhando. Quais são então os gastos que de fato mais pesam no seu orçamento? De fato, o aluguel. Porque eu não sei se é propício da região e tudo mais por ser estudante, então o aluguel é o que mais pesa no orçamento. Depois, em seguida, a alimentação, que é o principal. E quando se faz necessário realizar corte de gastos em alguma área? Em qual área você faz esses cortes? Na área do lazer, na parte de sair. Às vezes a gente não pode sair sempre, tem que dar uma cortada. E é o lugar onde a gente mais tenta economizar. Você mora com mais uma estudante. Como é que vocês fazem, então, para gerir as despesas da casa? Bom, eu e a minha colega já se conhecia de um tempo para trás. Então, ela também é de outra cidade. E a gente procura dividir as tarefas, os gastos. Se precisa de ajuda, é com ela que a gente conta, porque é a pessoa que está mais próxima. Mas é bem tranquilo, é só saber dar uma segurada dos dois lados. Tem que ter um pouco de bom senso também para morar com outra pessoa. Além da intensa rotina de estudos, muitos estudantes ainda administram suas despesas. E para não ter dor de cabeça no fim do mês, é preciso ter prudência. Transportes, aluguel, TV por assinatura, água e luz registraram aumento neste período, afetando o bolso dos universitários. O preço médio da caneta comum passou de R$ 0,75 para R$ 0,85. O caderno teve uma variação de R$ 14,20 para R$ 19,90. E o xerox, de R$ 0,08 para R$ 0,10. Professor, então, que itens registraram aumento da inflação nesse período e quais afetaram mais os estudantes? Vamos lá, eu acho que o transporte, principalmente em virtude do aumento da gasolina, da passagem de ônibus, que impactou isso aí significativamente, e o estacionamento. Além de itens menores, como a caneta, o xerox, o caderno, e também aumentos autorizados por agências governamentais, água, luz e telefone. Muitos estudantes recebem auxílio de custo dos pais, né? Como eles podem gerir de maneira mais eficiente esses recursos? Vamos lá, gerir, ou diminuir gastos com lazer, talvez, festas, ou também pegando macarona para a faculdade, almoçando mais no RU, buscando, vamos dizer assim, migrar de bens, de bem para bem substitutos, que a gente costuma dizer assim, bens de qualidade talvez inferior ou questionável. E quando o orçamento extrapola, onde é que é possível realizar corte de gastos? Eu acho assim, para cortar gastos significativamente, talvez, que pese, talvez seja na alimentação, porque no aluguel é difícil tu gastar, porque é um valor fixo, no transporte também, as passagens é um valor fixo, talvez na alimentação e no lazer tu pode, vamos dizer bem assim, buscar uma diminuição ou poupar preços. Professor, em relação ao comércio local, você acha que ele se adequa a uma classe tão significativa como a dos estudantes universitários, que não possuem uma renda muito alta? Eu acho assim, que a cidade é composta basicamente por estudantes, eu acho que o único setor que se adequa à realidade dos estudantes, talvez seja o setor da alimentação, onde eu tenho opções, desde o prato feito, a vianda e ao buffet por quilo. Os demais setores não, eles tiram o lucro dos estudantes, como principalmente o setor habitacional, através do aluguel, do condomínio, a NET, o Xerox, o Caderno, a Caneta, os agregados que os estudantes precisam. Em relação a imóveis, condomínios principalmente, há uma inflação muito grande nesse período, né? Sim, todo ano é reajustado, já vem uma alta significativa de novo, pelo IGPM, os contatos de aluguel estão reajustados, vamos dizer, em média, os contatos vão subir entre 12, a gente está apostando entre 12 a 18 reais, o aluguel vai subir aí, com certeza. Obrigado.